Quinta-feira traz o anúncio mais esperado em semanas ou até mesmo meses. Eu sou Sinead McLaughlin com o Economic Calendar. O Banco Nacional da Suíça vai divulgar sua decisão de política monetária às 7h30 da manhã. Os formuladores de política devem manter a taxa de juros inalterada em 0,75%. O mais recente Boletim Econômico do Banco Central Europeu estará disponível às 8h, fornecendo dados por trás da decisão do banco de baixar as previsões de crescimento e de inflação. As vendas no varejo do Reino Unido de agosto saem às 8h30. As vendas se recuperaram em julho, revertendo a queda de 0,1% do mês anterior. A atualização semanal de pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos sai ao meio de 30h de Greenwich. Os pedidos iniciais diminuíram em 6 mil durante a semana que terminou em 5 de setembro, e os pedidos contínuos subiram em mil durante a semana que terminou em 29 de agosto. A construção de novas casas dos Estados Unidos de agosto sai neste mesmo horário. O número de novas casas subiu ainda mais em julho e tinha subido para o maior nível em oito anos no mês anterior. O índice de manufatura do FED da Filadélfia de setembro sai às 2h. O índice se recuperou em agosto, do menor nível em quatro meses, que atingiu em julho. A aguardada decisão de política monetária do FOMC sai às 6h, seguida por uma coletiva de imprensa 30 minutos depois. E a pergunta que todos estão fazendo é se o FED vai ou não aumentar as taxas de juros nesta reunião. A maioria dos especialistas não acha que vai haver mudança, mas há uma possibilidade substancial que o FED mexa na taxa. O Banco do Japão vai divulgar as atas da sua reunião de política monetária às 11h50. As atas podem revelar como os formuladores de política veem os últimos desenvolvimentos dos mercados asiáticos. Esses são os anúncios que podem movimentar os mercados na quinta-feira, 17 de setembro. Voltaremos com o resumo dos eventos de sexta-feira. Até mais! Goodbye! Obrigado!